Sejam bem-vindos ao canal do YouTube, aqui é o Naruto Haru trazendo outro vídeo para vocês, muito obrigado você que é inscrito no canal, muito obrigado você que está visitando o canal pela primeira vez, e muito obrigado você que curte e comenta nos vídeos, muito obrigado mesmo de coração. Antes de tudo, é só um alerta para vocês, tomem muito cuidado sobre os ataques da sua carteira, então existem vários tipos de golpe, tem um golpe que está recebendo no e-mail, tem muita gente já recebendo, então lembre-se, se você compartilha sua palavra de backup, em algum site, algum puncher, ou qualquer tipo de site, você compartilha sua palavra de backup, você compromete a sua carteira, então sempre verifique, tenha ciência, se vale a pena isso mesmo ou não, porque a partir do momento que você faz isso, pega sua palavra de backup e você joga em um site aleatório, ou em qualquer site, você vai jogar, ou você compromete. Só não compromete, se você pegar sim, jogar dentro da sua própria MetaMask, aí você não está comprometendo, entendeu, você jogar em alguma coisa, em uma carteira física, entendeu, não é segurança, mas a partir do momento que você vai jogar lá, para conectar um projeto, Ah, joga aqui sua carteira, sua palavra de backup, a partir do momento que você faz isso, você está comprometendo a sua carteira, tá bom? Aí você vai ser obrigado a fazer o que? Abandonar essa carteira, tentar recuperar o que você tem, o que puder, jogar para uma outra carteira, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, para você não sair tanto no prejuízo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, o que interessa agora, esse site aqui, eu já estava já namorando já há um tempo, já já deixei, e resolvi trazer sobre ele, acho que já até te mostro, já tinha mostrado isso aqui em dezembro, mas eu estava sondando esse site, para poder estar trazendo para vocês, tem muito, tem muito projeto, que estão aí lançados já faz tempo, tem muito projeto, que já está antigo no mercado, e a gente não sabe, então assim, eu não acho vantajoso, pelo menos eu, no ponto de vista, chego a analisar, que eu comentei até isso no outro vídeo, de fazer um vídeo, dos novos projetos, por quê? Você trazendo novos projetos, eles vão entrar no hype, os outros projetos que saíram, saíram da zona do hype, para a gente aqui, saiu, mas lá fora, continua, então acho interessante a gente saber, a gente pegar esses projetos, dar uma analisada, e saber como que está o andamento deles, saber vale a pena, saber se compensa, às vezes um projeto está chegando agora, que vai ver assim, vai ver, dar uma hypada legal, aí um outro que já está aqui, o pessoal já modificou, e o projeto está bacana, e assim, agora, como eu já tinha falado já antes, com as mudanças que estão batendo por esse ano, então, os projetos que estão vindo agora, já estão começando a se adequar, a nova fase, de queima de tokens, então, já estão elaborando uma nova estratégia, por que? Para a longevidade do projeto ser maior, e não apenas a longevidade chegar aí, vamos supor, seis meses, um ano, entendeu? Para a longevidade do projeto ser gigante, e o projeto ser gigante, vai sempre ter mais atualizações, mais benefícios para o projeto, e isso é muito saudável, e também para nós, que somos investidores, e também jogadores, é muito importante, porque a gente vê uma rentabilidade, não a curto prazo, e sim, vamos supor, se é a médio prazo, podemos dizer, né, que vai ser, os projetos estão começando a ser assim agora, um outro projeto, você vê que a lucratividade, o nosso ROI, é mais rápido, e tem outros projetos, que a lucratividade, vamos supor, o projeto está começando agora, você tem uma lucratividade, deu uma raiva para caramba, ganhei, bacana, e tem outros projetos, vai chegar assim, pô, tu ganhou muito, daqui a pouco o projeto, isso é normal, tá, entra mais gente no projeto, o projeto começa a se adequar, começa a se adequar, ao que? Aquelas pessoas que estão entrando no projeto, então assim, uma coisa que é fato, quando o projeto é novo, e a comunidade dele é pequena, é fato, se você entrar no projeto, pegar ele e é novo, e ele dá uma raipada legal, a comunidade ajudar o projeto, você vai ganhar muito, mas muito mesmo, aí quando o projeto chega, uma certa quantidade de pessoas, aí sim, tem uma adequação no token, eles vão ter que estudar, para poder adequar, e todo mundo ganhar, dentro do jogo, então assim, está com 100 mil pessoas, então, já muda, então assim, dependendo, da quantidade de pessoas, o token vai começar, a se moldar, aquelas pessoas, e o, a rentabilidade também, tá, então, às vezes, quando você vê que jogo, no começo, caramba, está ganhando muito, daqui a pouco mudou, por que isso, por que aconteceu, por causa disso, dessa adequação, as pessoas, para ninguém ficar de fora, então, você pegar um projeto, na semente, você tem duas chances, se o projeto, for bem divulgado, ele vai dar uma raipada, se ele for bem divulgado, você vai sair muito bem, agora, se você pega um projeto, na semente, ele não está, não está tendo, muita divulgação, ele saiu da semente, começou, a, já começa, a gente saber, sobre os testes, né, ou então, nem teste, vai ter, sobre os NFTs, estão começando a ser lançados, vai ter a pré-venda, se eu tiver um marketing, muito forte nisso, entendeu, então, assim, o projeto, vai dar uma raipada, não aqui, só na região, onde ele está sendo, feita a divulgação, então, assim, é importante, saber sobre isso, esses tipos de projeto, é uma faca de dois gumes, para fazer dinheiro rápido, ah, eu quero fazer dinheiro, pô, eu estou vendo a gente, virando baleia, e tal, dá para você virar baleia também, só que assim, você tem que ter, pelo menos, uma quantidade legal, entendeu, mais com um X, você tem que ter um X em carteira, pô, apareceu um projeto, eu vou virar baleia, beleza, pô, aguarda, só que tu tem que também ver, como que vai ser, a publicidade, quanto maior a publicidade, maior injeção, no marketing, maior, vai ser essa moeda, de uma raipada, pode ser, através de, das mídias sociais, streamers, canais de notícias, isso ajuda a moeda, a dar uma raipada tremenda, e a chamar, grandes investidores, tá, um exemplo, que eu posso dar, para vocês, quem acompanha as novidades, aí do ano passado, quando o Facebook, mudou o seu nome, para a meta, todos aqueles projetos, de metaverso, que já estavam, já estavam entrando no mercado, né, ou já estavam sendo falados deles, só foi o Facebook mudar, o nome de Facebook, para a meta, que essas moedas, era uma raipada tremenda, então, quem estava com a moeda, a moeda, vamos pôr, tá valendo aí, vamos converter para dólar, tá valendo aí, um dólar, a moeda, deixou quase valer, foi vinte dólares, não sei se foi vinte, foi um valor assim, foi acho que uns, dez dólares, mais ou menos, que chegou a dar, uma raipada a moeda, isso aqui deu uma raipada, sem grande, então, isso torna, o projeto, ele lá do embaixo, dá uma raipada tremenda, tá, o marketing, envolvido no projeto, vamos parar um pouco, de falar sobre, que o vídeo já está ficando, um pouco mais longo, e eu não vou conseguir mostrar, tudo sobre esse projeto, só vou dar uma pincelada, para mostrar, que isso aqui, eu já tinha mostrado, já anteriormente, então, eu só vou avançar, um pouco o vídeo, esse projeto, o projeto Shaya, ele tem até o token, desse projeto, vou começar agora, a falar um pouquinho, do projeto, nesses seis minutinhos, fazer um resumo básico, e eles tem vários projetos, em NFT, mas projetos não, aqui no site, nós temos, o Socker, que já vou mostrar, em breve, tem esse Talion, vamos estar mostrando, também, sobre ele, esse aqui, por enquanto, esses jogos aqui, são a versão demo, mas é bom, a gente está, por dentro, desses jogos, são jogos, que a gente não sabe, que pode dar uma raipada, lembrando, que a raipada, que eu falo, não necessariamente, pode ser aqui no Brasil, geralmente, esses jogos, quando vem de fora, o hype, que ele dá, é lá fora, ou próximo, nas regiões, que eles estão lançando, tá, geralmente, por lá, então, é um projeto, vocês veem aqui, pela comunidade, não tem pouca gente, já tem um, podemos dizer, um intermediário, né, tem médio, pessoas aí, 17 mil, já é alguma coisa, para, o pessoal, já é uma comunidade, já podemos assim, dizer grande, uma comunidade pequena, se eu consigo ver aqui, vamos ver aqui, quantas pessoas tem, aqui é a página pessoal, então, está mostrando, aqui é a página pessoal, tem que ser a página, é, tem que ser a página, mas aqui não está mostrando não, mas está bom, porque a página pessoal, a gente vê mais, é, pessoal, né, a gente não tem muitos dados, de, pessoas, que estão, dentro do projeto, curtindo, a página, para a gente ver aqui, pelo Twitter, porque o Twitter, é o, o mais focado, para nessa área, né, então, a comunidade, não é, é uma comunidade, sim, podemos dizer, até, que meio, mediana, eu vou mostrar aqui, ó, deixar, aqui é um dos projetos, que tem também, isso aqui é um intercoin, eu vou estar mostrando, para vocês no vídeo, vou estar fazendo, falando sobre ele, e esse ano, desculpa, muito projeto, vai estar estourando, muito projeto, vai estar aparecendo, comece a perceber, que, dos tokens, os tokens, no, cara, o roadmap, dos tokens, ele vai estar diferente, porque, já pensando, nesse exato motivo, a longevidade do game, tá, então, muitos, jogos, que estão lançando agora, já vão começar, a se readequar, a isso, para que, como já falei, o projeto, tem uma, atividade gigante, tá, aqui é o, lift hub deles, aqui é o, um projeto, todo o projeto deles, não, o lift hub não me interessa, deixa eu ver aqui, então, por enquanto, deixa eu vir aqui, ex-en-ger, vamos saber, quanto está valendo, essa moeda, aqui deles, para vocês, terem uma, noção, também, vou acessar, aqui, a poecoin, apontar, valendo a moeda, então, é isso, que eu me refiro, a gente pegar, projetos, já, que estão antigos, no mercado, apontado, pois a gente, tem como ver, como que está a relação, do token deles, como está a saúde, isso é uma coisa, muito importante, antes de entrar, em qualquer projeto, antes de entrar, em qualquer projeto, é saber o que, como que eles estão, fazendo, com o marketing, do projeto, como que eles, estão fazendo, o, o marketing, como que está sendo, feita a divulgação, né, a gente tem uma noção, mais ou menos, está tendo uma, uma hypada, a gente tem, essas versões, essa visão, do marketing deles, através da comunidade, com 17 mil membros, já é alguma coisa, que podemos dizer, que fizeram uma, divulgação agressiva, para poder, chegar a essa quantidade, e outra coisa, é ver a interação, com a comunidade, e isso é um fator, muito importante, então, aqui, em 24 horas, não está ruim não, outra saúde do token, está 0,27, tem projeto, que não está nem chegando, a 0,27, o maior hype, que ele deu, foi 0,35, está ótimo, tem projeto, que não está, nem conseguindo chegar, nesse hype, então, para você saber, se o projeto, está valendo a pena, você tem que ver, vamos repetir de novo, a publicidade, que o projeto fez, quantidade de membros, e a saúde do token, se já tiver o token lançado, você tem que romper a saúde, tem projeto, que está aí, já há bastante tempo, que eu já vi, tem projeto, que não conseguiu chegar, nem a 1 cent, diferente, então, assim, é uma coisa, que é muito, mas muito importante, você ver, a saúde do token, saúde da comunidade, e a saúde do projeto, assim, você pode ter, sua noção, e saber, se o projeto, é viável, para entrar, ou não, aí, depois que você, fez essa pesquisa, você tem que fazer, mais uma pesquisa, mais um pouquinho, minuciosa, para saber, algumas coisas técnicas, sobre o projeto, quais seriam essas técnicas, você vai ter que ver, vai ter que acessar, a comunidade, você vai ter que, ver como que está, você vai ter que ver aqui, os contratos, para ver se está tudo certinho, se você quiser, mas geralmente, se você ver, que está tendo, boa interação, com a comunidade, comunidade, não está reclamando, e o projeto, está andando, é muito difícil, um projeto assim, me dar problema, pessoal, vou estar encerrando, por aqui, acabei falando demais, mais, mas, agora, temos uma noção, sobre esse projeto, e esse projeto aqui, isso aqui, cadê aqui, é, aqui a gente tem uma noção, de quanto que está valendo a moeda, o valor está bom, não está ruim, e para mim, ele viu que está bom, valeu 27 centos, vamos já redondar, 28, 28 centos, está ótimo, se você chegar aqui, vamos colocar aqui para o Buzz, você conseguiu 300, tá, só pena, apenas uma simulação, só para vocês terem uma noção, já dá 83, vou ver como que é a jogabilidade, para a gente poder chegar, e ganhar isso aqui, e depois eu estou mostrando aqui, para vocês, mas, só tendo bastante, outro fator importante, também, é você ver a compra e a venda, como que está indo, e aqui também, podemos dizer assim, está balanceado, dia 14, ela chegou a atingir, 35, vamos ver, em março, ela chegou a 27, então assim, não está muito distante, está se mantendo, a moeda está no, no meu ponto de vista, ela está acima do 0,27, está acima do 0,20, já está ótimo, tá, porque aí, já valoriza mais, os seus ganhos, pessoal, vou ficando por aqui, já vou iniciar, um outro vídeo, sobre esses projetos aqui, eu espero que vocês gostem, muito obrigado, e até a próxima, se você tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa nos comentários, que eu vou estar olhando tudo, tá bom? eu vou deixar o final, mas não, eu vou deixar o final, eu vou deixar o final,